FIGIAR E ORAR E PARA NÃO CAIR EM TENTAÇÃO FIGIAR E ORAR E PARA NÃO CAIR EM TENTAÇÃO FIGIAR E ORAR E PARA NÃO CAIR EM TENTAÇÃO FIGIAR E ORAR E PARA NÃO CAIR EM TENTAÇÃO 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 Moxúria, tem doce por fazer, desejo pra te enlouquecer Estrego, a pura verdade, a carne é prata, mas o prato é de verdade Esse homem, de demor, da matriada, se estraga o sábado O pecador, isso inveja a destrutiva e a preguiça Se torna um grande prato da raiva diária A cura da vida, a fome insana, te rasgar até te ver E em verdade, hoje tu, escute o que eu sei Eu ando e eu faço algo perigo, eu sempre te amarei É tricolor o pecado que tem, e eu só tenho uma pessoa que te amarei Misericórdia e perdão Suco, 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 suco Eu ando e eu faço algo perigo, eu ando e eu faço algo perigo, eu vou provar Agora no meu coração